Você sabe qual a principal vantagem de um notebook que possui placa de vídeo dedicada? É fácil, o desempenho sempre vai ser melhor, mesmo que não estejamos falando sobre a execução de games. Computadores com GPU, que compartilha recursos da CPU, podem sofrer bastante com alguns gargalos na reprodução de vídeos online, no processamento de jogos leves e até mesmo na hora de rodar filmes com outros apps abertos. Por quê? A resposta é simples, porque os recursos não estão dedicados. E recursos que não são dedicados precisam dividir os seus esforços entre várias funções. Além disso, ainda podem fazer com que a memória RAM da máquina fique sobrecarregada em muitos momentos. Para melhorar, é bom ter GPUs dedicadas. Só que muita gente ainda acha que é necessário comprar notebooks caríssimos para poder desfrutar dos bons recursos do vídeo dedicado. Isso até pode ser verdade há alguns anos atrás, mas agora já existem GPUs portáteis de bom desempenho e que não custam aquela grana preta. Quer exemplos? A Acer responde com o Aspire EE5 553G T4 TJ e Aspire 5 A515 41G 1480. Esses dois notebooks fazem parte da primeira geração de computadores Acer com chips AMD de sétima geração. E foram pensados para os consumidores que querem um bom desempenho e que não querem gastar tanto para trocar de PC. Ambos contam com uma tela de 15,6 polegadas e processadores AMD quad-core, sendo muito adequados para quem trabalha ou estuda com os aparelhos, mas não abre mão de algumas funções de mídia. Isso porque eles contam com chips gráficos da AMD, sendo o primeiro Aspire E com R7 M440 e o Aspire 5 com RX 540. Tanto o Aspire EE5 553G T4 TJ quanto o Aspire 5 A515 41G 1480 podem rodar games leves, vídeos em altas resoluções e até mesmo apps básicos de edição com boa qualidade. Outra grande vantagem dessa nova geração está na eficiência energética. Com a dupla de CPU e GPU AMD, os computadores gastam pouca energia e garantem mais tempo para você longe das tomadas. E como já falamos, tratam-se de dois notebooks com uma excelente relação de custo-benefício e se você está em busca de um novo computador, vale a pena conferir. Fica ligado no canal Tecmundo para mais novidades e até a próxima!